Aliás, falar em Renato, fala isso pra mim, o Renato, é verdade o que as pessoas tentam colocar de que o Renato é um animador de grupo, sabe porra nenhuma, o treinador meia boca pra caralho, essa porra que o pessoal mete aí pra tentar menosprezar, eu discordo pra caralho, sabe que eu sou fã do Renato, mas você trabalhou com o Renato, tanto agora que ele é um treinador muito mais maduro do que em 2008, imagino que seja outro treinador, o Renato é isso mesmo, o Renato é bom e o pessoal exagera? Não, ele é bom, só que ele também tem um staff bom também, os caras Alexandre, ele tem uns caras que são estudiosos, que fica ali o tempo inteiro, chega cedo no CT, sai tarde estudando, vendo tática e deixa tudo mastigado pra ele, e ele é um treinador que gosta de fazer muito joguinho, ele gosta de situação de jogo, ele não gosta de ficar inventando muita tática, tem muito treinador que não dá treino, só fica enchendo um saco ali. Negócio de tática. O jogador gosta de jogar, né? É, joga o jogo, é fazer situação de jogo, e ele dá muito isso, então às vezes ele tem discussões com o staff, porque ele quer fazer uma coisa, mas dependendo do jogo é preciso fazer outra, e ele também é uma coisa boa dele, ele passa muito pro jogador. É vocês que vão estar lá, o que vocês acham que tem que ser feito, o que tem que fazer? Quer fazer uma tática aqui, quer fazer uma saída de bola, vamos... Ele divide com a tática. Ele divide, exatamente, ele tem a responsabilidade, mas os jogadores também tem, e a gente que vai entrar em campo, então ele tem esse papo direto, que vamos fazer isso aqui e tal, alguém vai querer, acho que precisa fazer alguma coisa. Aí eles mudavam, o Jeromel pedia pra fazer uma bola parada, o Mike gostava de fazer saída de bola, posse de bola, mudava algumas coisas no treino, mas ele melhorou muito depois de 2007, 2008, Renato. Mais maduro, outro cara. Acho que talvez essa imagem de ser mais um boleirão é muito mais de 2008. Sim, com certeza, e pelas entrevistas assim também dele. Mas aí é personagem, né? Às vezes ele bate, aí todo mundo fala, ah, muito boleirão, boleirão, não, boleirão nada, muito parceiro. Muito parceiro. E de jogador, depende, eu tava com o Joel aqui agora há pouco, jogador gosta muito de lealdade, né? É. Aí os caras falam assim, ah, mas o cara ganha os jogadores e tal. Cara, eu nunca vi um time campeão que os jogadores não gostavam do técnico. Não tem como, não tem como. Ou você compra o barulho, irmão, ou você não vai passando, vai ganhar. Não, o exemplo, assim, pra mim, recente é o Atlético do Dinheiro, que o São Paulo tinha um baita time, jogava, jogava, mas às vezes não comprava, o treinador era tão implicante, que os caras, tão exigente de um dos negócios, que não dava certo. E por isso que não ganhou, cara. Por isso que não ganhou, por bobeira. E o São Paulo tem essa rotina, né? Conta time e tal, mas ele não consegue ganhar. Não consegue, porque a cabeça é... E ele é difícil pra caramba. Por isso que os caras, porra, tem cada... Porra, todo jogador fala, porra, o cara é, porra... Eu já vi presidente de clube que ele trabalhou falar, cara, eu não conseguia falar com ele, que ele mandava falar com o assessor. Esse cara é meio funcionário, cara. Ele é bem difícil. Ele é muito difícil, cara. E você ia lá, hein? Não ia ver o problema, não ia arrumar. Imagina a loucura que eu ia fazer, cara. Meu Deus do céu. Não ia ver o problema, 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 não ia ver o problema